Olá, sou Itelvina Prateado, pedagoga, supervisora do projeto do Ateliê Araçari, do Instituto de Leitura Quindim. Nosso desejo é que as crianças sejam vistas como sujeitos de direito, que encontrem espaço, tempos, materiais e adultos mais experientes para escutá-las e proporcionar a elas as melhores experiências, ligadas à arte, à literatura, à criação, à construção, à experimentação. O nosso desejo é que as crianças encontrem um espaço propício para investigar o mundo.